Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo pra vocês, galera, dessa vez mais um vídeo aqui no canal trocando uma ideia, simplesmente falando, né, algumas coisas aí que eu sinto que eu tenho que falar aí no canal, né, ultimamente teve uns dias aí que teve um vídeo, tipo, a gente normalmente traz dois vídeos por dia, uma live, né, teve alguns dias aí que teve um vídeo só, teve um dia que não teve vídeo nenhum, e é simplesmente pelo fato de, às vezes, eu ligo, tipo, chega a hora de gravar, tem um horário que geralmente eu gravo ali, que é o horário que eu vou conseguir fazer tudo certinho, pra depois, ah, o tempo pra iniciar a live que é 9 da noite ficar de boa, então ali eu chego, ligo os equipamentos, ligo o PC e tal, e vou gravar e vejo, véi, eu não tô com vontade de gravar absolutamente nada, tá ligado? E é algo que eu vejo como um problema pro canal aqui, porque, tipo, o canal é sim um trabalho, né, mas eu sempre curti bastante fazer isso, eu sempre gostei bastante de fazer isso, né, tô aqui, tipo, ao longo de muito, muito tempo sem ganhar absolutamente nada, a gente veio continuando fazendo, até que chegou um ponto que a gente começou a render, alguma coisa e tudo mais, mas, tipo, eu sempre gostei de fazer isso, sempre tem aquelas épocas, aqueles momentos que você meio que desanima de fazer as coisas, meio que você fica meio, pô, mano, vou ter que fazer isso de novo, e é basicamente esse o motivo de qual não vem tendo vídeos em alguns dias, né, um dos vídeos, pelo menos, é a mesma coisa que aconteceu lá na, lá no, um pouco antes de lançar o 2042, que a gente vinha fazendo live todos os dias, vídeo todos os dias e tal, e, véi, eu tava desanimando total, total, até que chegou um tempo que eu falei, mano, eu vou dar um, um tempo, eu vou parar um pouco, vou parar uma semana, então eu fiquei uma semana sem fazer live, depois eu voltei, quando chegou o 2042, a gente animou bastante, porque, tipo, a galera chegou em peso, tava interessada em ver o jogo, interessada em trocar ideias sobre o jogo, conhecer o jogo e tudo mais, então, teve aquele tempo que foi simplesmente o tempo mais foda de todos, enquanto eu sou um streamer e um criador de conteúdo, não só questão de número, mas em questão de, pô, tá conhecendo, curtindo o jogo, apesar dos problemas, né, tipo, eu venho desde o começo do jogo falando dos problemas, mas curtindo o jogo com a rapaziada, trocando aquela ideia e tal, e senti também que eu tinha algo a evoluir ali dentro daquilo, né, então esse era um dos principais pontos que eu tava curtindo ali naquela época, por isso ela foi tão da hora, mesmo depois de eu ter, tá extremamente desanimado com o canal e tudo mais, que eu até dei um tempo, né, das lives, que é mais difícil de fazer assim, porque você tem que se manter animado a live inteira, não adianta você fazer live com a tua hora e ficar desanimado, desanimando a galera e tal, né, porque é tipo, é um entretenimento, querendo ou não. E ultimamente tô me sentindo novamente assim, cara, porque não tem lançamento de jogo nenhum, não tem nada de novo pra gente fazer, eu ainda curto trazer as coisas novas do Dorme em 42, fazer as piadas, falar do Dorme em 42, porque assim, eu sempre vou falar minha opinião fazendo piada com o jogo, fazendo entretenimento e tal, tem gente que não curte, não pode falar mal, não pode falar bem, mas eu vou ser sempre eu mesmo, falando o que eu estiver achando do jogo, zoando o que eu acho que tem que zoar, falando bem do que eu acho que tem que falar bem, eu sei que sempre vai ter a galera falando uma coisa ou outra, porque é impossível literalmente agradar todo mundo, né, nem isso que eu tento na real, né. Mas assim, faz muito tempo, cara, que não sai nada do próprio Dorme em 42, que não é uma grande empolgação, né, vai sair a nova atualização aí em agosto, a gente vai cobrir e tal, mas nunca sai nada de novo, tipo, a última atualização em questão de, não do jogo, atualização lá no site do Battlefield, que eles adicionam novas coisas, novas informações, véi, foi do começo do mês, e às vezes os caras ficam dois meses sem falar absolutamente nada, é um bagulho que dá um desânimo, não chega conteúdo, não chega nada, então não tem nada no Dorme em 42, que é o Battlefield do momento, eu sei que muita gente já desistiu, né, mas você entende que eu sou um criador de conteúdo, certo? Não dá pra mim simplesmente falar, não quero, não tem nenhum outro FPS chegando aí também, como eu já falei, eu tô um tanto quanto, não hypado seria, mas um tanto quanto querendo ver o COD MW2, porque eu sempre fui do COD, eu vim do COD, né, pro Battlefield, eu comecei a jogar Battlefield, mas sempre fui do multiplayer do COD também, sempre curti bastante ambas as franquias, já falei que eu acho completamente desnecessário esse hate que às vezes uma fanbase tem pela outra, um bagulho estúpido e infantil, obviamente que não vai agradar todo mundo um dos jogos, mas o ódio que a galera tem é um bagulho muito, what the fuck, tá ligado? Desnecessário demais. Em questão de Battlefield, não tem nada que a gente possa fazer, tem o WW3 lá, que não sabe se sai, não sabe se não sai, não consigo encontrar, não encontro a partida e tudo mais, além disso também eu não gosto de jogar no PC, então dificulta ainda mais caso eu fosse jogar aí o WW3, mas me parece ser um jogo bem interessante, um jogo que eu gostaria de testar, gostaria de jogar. Tem vários outros FPS que a gente trazia no canal, né, a gente traz aí de vez em quando no canal, tipo o Enlisted, o Warface e tal, só que ambos desses dois jogos são extremamente mal otimizados no videogame, eles rodam bem melhor no PC, só que volta aquele ponto eu não sou muito fã de jogar no mouse e teclado e aí complica bastante pra mim. Eu vi que tem muita gente falando sobre o BF3 Reality Mod, pô, Vini, testa ele, joga ele e tal, eu assisti algumas coisinhas do BF3 Reality Mod e eu sinceramente não tenho ânimo nenhum pra jogar, por quê? Porque meu estilo de jogo, como quem conhece e acompanha mais o canal, eu curto mais uma gameplay mais acelerada, eu tô cagando pra jogo realista, eu tô cagando se o jogo é realista ou não, o que eu quero é curtir a gameplay do jogo. Muita gente reclama, pô, skin diz, skin daqui lá, isso aí tira a seriedade do jogo, eu até entendo essa galera, mas eu tô literalmente cagando pro realismo do jogo. O que eu curto mais é aquela gameplay acelerada, aquela movimentação, um negócio que me divirta mais de tá jogando ali um multiplayer. Entendo a galera que curte, né, o jogo mais tático, tipo Rainbow Six, o próprio Rainbow Six, né, a galera pediu já bastante até pra me trazer aqui no canal, eu trouxe um vídeo, eu acho, do Rainbow Six, que eu testei quando tava gratuito e tal, mas, mano, eu não curti, não me adaptei ao jogo, nunca curti a ideia dele também, mas entendo a grandeza e a importância do jogo aí no mercado, como o próprio CS também, né, e tudo mais. Também tem os jogos de PS3 que, assim, aí é mais questão de nostalgia, né, trazer pra relembrar os games e tal, tem alguns jogos de PS3 que eu vou continuar trazendo, assim, bem de vez em quando no canal também, pra galera que pede aí, principalmente o Black Ops 2, é um jogo que eu sempre curto voltar pra jogar, é provavelmente o jogo online do PS3 que eu mais tenho vontade de jogar, né, não que eu tenha muita vontade de voltar e jogar e tal, mas é um jogo que eu vou animar de jogar ele com toda certeza. E tem, obviamente, os jogos que a gente traz aí no canal, que, tipo, eu sempre curto voltar pra fazer uma gameplayzinha, mas eu não curto ficar fazendo todos os dias esses mesmos jogos, porque acaba cansando um pouco, eu como criador de conteúdo já fico meio cansado, às vezes, de ver sempre os mesmos jogos ali e tal. E pra galera que fala, pô, traz um jogo diferente, traz isso diferente, traz aquilo diferente, é bem complexo. Porque, assim, não é só pegar um jogo e trazer. Ah, vou pegar esse jogo, vou trazer um vídeo, vou fazer uma série, vou fazer isso. O YouTube, ele prejudica bastante quando você começa a fazer esse tipo de coisa, principalmente pela retenção, pelo algoritmo do YouTube, ver que as coisas não estão indo mais tão bem, assim, entre aspas, como tava indo, e aí vai cagando ainda mais. Ainda mais no canal, no momento, né, que, tipo, não é um conteúdo gigantesco, é um conteúdo bem nichado. No momento, né, então, complica ainda mais essa questão aí de inovar e trazer uns conteúdos bem diferentes no canal. Eu tô com um segundo canal também, rapaziada, que eu tô postando, aí sim, postando gameplay todos os dias, de Battlefield sem comentário. Vou deixar aí fixado no campo dos comentários o link do canal. Caso você curta esse tipo de vídeo, só se inscrever lá, que é GG, porque é mais simples, né, é só gravar e tudo mais. É só jogar e postar. É muito mais fácil do que fazer todo o gameplay comentado e tudo mais, tá ligado? Então, caso você curta, se inscreve lá, que eu tô postando gameplay quase todos os dias ali. Mas eu também queria saber a opinião de vocês, não em relação ao canal, mas em relação a vocês mesmos. Que games vocês estão mais jogando? Principalmente, pode ser de outros jogos também, outras franquias e tudo mais, mas, tipo, que jogo online vocês estão jogando? Ou dropou? Tem muita gente que dropou os jogos online e estão jogando só o single player, que eu curto pra caramba também. Porque eu sinto que muita gente vem desanimando dos FPS online, dos jogos online. Tem gente que tá fugindo pra FIFA, tá jogando os jogos single player, né, como eu falei, ou tá jogando só Warzone, por exemplo, né, que também tá bem baixa. Mas a galera que conseguiu um público maior, né, com código assim, os caras têm jogos lançando direto, modos lançando direto. Mesmo que o próprio Warzone e o próprio Vanguard, por exemplo, estejam bem capengas, já tem uns três bagulho aí pra sair e pode dar um up novamente na franquia. É um ponto que eu gostaria que tivesse algo relacionado a isso também no Battlefield, né, porque simplesmente o jogo fica morto, sem nada, você não tem o que fazer e é meio triste. Mas deixam aí nos comentários o que vocês estão jogando e tal. Se quiser falar algum jogo pra mim conhecer, pra mim trazer uma playzinha no canal também, pode deixar aí no campo dos comentários. Não quer dizer que eu vá trazer, mas eu posso dar uma olhada. Se eu curtir, se tiver ao meu alcance e também me interessar, eu posso trazer uma playzinha pra gente conhecer aí. Beleza, rapaziada? Novamente, falando por que eu não vou jogar o BF3 Reality Mod, é um modo que eu reconheço que é bem interessante, é bem legal, mas simplesmente não é meu estilo, né? Não tem jeito. Obrigado pela presença e até o próximo vídeo. Até mais. Fui! Fui!